De vereador perseguido e que teve sua cassação revertida, Renato de Almeida Freitas Júnior, que é mestre de Direito pela Universidade do Paraná, advogado popular, ativista da juventude e dos direitos humanos, foi eleito deputado estadual no Paraná pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos a honra de conversar agora com ele, o deputado estadual eleito, Renato de Freitas. Olá, Renato, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Renato, tranquilo, muito bem. Renato, de vereador cassado, retomando os seus direitos na Câmara dos Vereadores em Curitiba, há deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do Paraná. Primeiro, quero te parabenizar pela tua eleição como deputado estadual e de falar dessa mudança aí toda, de vereador cassado, depois retoma o teu mandato e agora deputado eleito pelo Paraná. Fala de tudo isso pra gente, traz um pouco dessa história aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, Renato. Olha, realmente foi um momento, um tempo de grandes emoções. Não só no que diz respeito ao pleito nacional, né, pra presidente, que a gente foi até o último segundo, até os últimos votos e realmente foi algo de... Foi uma grande expectativa que nós estávamos lutando, claro, com muita luta e um pavor aí, né, de, infelizmente, imagine ter mais quatro anos desse governo desastroso e genocida, pra muitos dos nossos, seria aí uma abreviação da própria vida, já que a política do outro governo é uma política de morte. E foi justamente contra essa política de morte que nós estivemos manifestando naquele dia 5 de fevereiro e que gerou uma onda de fake news, de construção de uma narrativa criminosa, que dizia que eu tinha invadido uma igreja, desrespeitado o padre, ameaçado fiéis, uma série de coisas que foram construídas a partir do laboratório do ódio, né, o laboratório da mentira, que eles hoje em dia constroem a mentira em ritmo industrial, patrocinado por grandes empresários, como nós ficamos sabendo, né. Então, isso fez com que a roda gigante, né, a bola do mundo me colocasse lá embaixo, numa posição muito frágil, sendo perseguido, sendo caçado, todas as fake news apontando sobre mim, declarações do Eduardo Bolsonaro, do Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Carla Zambelli, o governador Ratinho Júnior aqui no Paraná, tantas pessoas que se mobilizaram pra caçar o meu mandato, e eu me vi, em determinado momento, realmente atacado, fragilizado, vulnerável, e nesse momento que eu me vi fraco, é que eu tive a oportunidade de ser forte também, né, de seguir aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensei, as razões pelas quais nós fizemos aquela manifestação, e foi irredutível em relação a essas razões. E essa irredutibilidade, essa perseverança, talvez, que fizeram com que hoje eu me tornasse deputado estadual. Porque, ao contrário do que muitos queriam, eu não fiz um pedido de desculpa incondicional pra igreja, pra sociedade, assumindo uma conduta inconsequente e imatura do ponto de vista político, como muitos começaram a analisar logo depois dos atos. Eu disse, não, nós lutamos pelas vidas negras, numa igreja de pessoas, construída por pessoas negras, para pessoas negras, numa manifestação organizada pelos movimentos negros, pra valorizar as nossas vidas com todo o respeito ao espaço. Em tanto respeito que escolhemos justamente esse espaço, porque é um espaço simbólico pra população negra. E a verdade é como o sol. O sol, às vezes, está nublado, a gente não consegue ver, mas não quer dizer que não exista. E logo, a tempestade passou, o sol nasceu uma vez mais, e as pessoas tiveram contato com a realidade dos fatos, e valorizaram as ações que nós tomamos, as iniciativas que tivemos, a postura que adotamos no percurso, e a prova maior dessa valorização foi a eleição, e com 58 mil votos, fui eleito e bem eleito aqui no estado do Paraná, então, é só felicidade. E agora, com o Lula eleito, então... Renato, gostaria de te perguntar sobre o significado, então, dessa eleição, da sua eleição, um homem negro, jovem, uma pessoa da área do direito, mas um atuante nos movimentos, também de luta pela população negra, o que isso significa para o movimento negro, mais essa eleição, não só a sua, como de diversas outras pessoas da comunidade negra, da população negra pelo país, e como deve ser essa sua atuação ali na Alep, na Assembleia Legislativa do Paraná, referente a essas bandeiras e lutas da população negra? Olha, foi uma vitória muito grande. Primeiro, porque nós conseguimos, a partir dessa manifestação, a partir da tentativa de uma elite, de uma classe média, branca, coitibana, de silenciar a nossa voz, a partir do linchamento midiático, e também da cassação, do low fair, da perseguição política na instituição, na Câmara dos Vereadores, eles tentaram nos silenciar. E o efeito foi exatamente o oposto. Eles tentaram me silenciar, e o Brasil todo me ouviu, viu a situação, julgou a situação, e inclusive o STF, demonstrando que ali havia um racismo, que a tentativa de silenciar aquela manifestação, que já era para não silenciar as vidas negras que estavam sendo ceifadas gratuitamente, violentamente, no nosso país, que aquela tentativa era uma continuidade desse processo racista, de exclusão e silenciamento. Então, o primeiro ponto foi esse, a morte do Durval, a morte do Moise, a morte do Quintino Corrêa, homem africano de Guiné-Bissau, morto aqui em Curitiba, que esteve na manifestação, inclusive, foi uma voz necessária, que demonstra que a nossa luta vem dando frutos, e a nossa denúncia vem tendo resultados. Em primeiro lugar, em segundo lugar, nós conseguimos pautar a própria Igreja Católica, não só a Igreja Católica, como a Igreja, as religiões, de forma geral, dizendo qual o papel, afinal de contas, da Igreja nesse genocídio negro, que o Brasil vem executando há tanto tempo, e que a própria Igreja, em alguns momentos, foi protagonista dessa exclusão negra, lá atrás, quando disse que os negros não tinham alma, mas também hoje, quando nós vemos que a Igreja Católica é uma das maiores detentoras do ensino privado brasileiro, as instituições de ensino privado brasileiro, sobretudo de ensino médio, também do ensino superior, mas de ensino médio, estão nas mãos da Igreja. E esses jovens, novamente, da classe média, média alta, branca, que estudam nesses colégios, não são educados para sensibilidade, para o conhecimento da nossa história, e, portanto, para uma cultura de paz e compreensão. Pelo contrário, é uma cultura da insensibilidade, da ignorância e da violência. É claro que é reproduzida pelos pais, mas tinha a Igreja, a partir do ensino médio e das suas instituições de ensino, que direcionar, de acordo com princípios cristãos, esses jovens, nem que para isso, infelizmente, tivesse que entrar em algumas divergências com os próprios pais. Mas como são os pais que pagam, quem paga a banda, escolhe a música. E nós conseguimos colocar essa e tantas outras reflexões no seio da Igreja e encontrar apoio. tanto que nós nos encontramos, inclusive, com o próprio Papa. Então, eu percebo desse movimento todo que nós, do movimento negro, nós, pessoas negras, saímos mais fortes, porque sobrevivemos e porque aprendemos com o processo. Renato, você fala desse compromisso com essa luta da população negra. Acredito que isso vai fazer parte do seu mandato, do mandato da sua equipe. Gostaria, também, de perguntar quais são as outras bandeiras, os outros compromissos que você quer encaminhar aí agora, já nesse campo agora do Estado. Não mais da vereância, mas agora como deputado estadual. Perfeito. Olha, a primeira pauta, ela diz respeito, eu acho que é uma pauta, uma reivindicação que ela tem a capacidade de convergir diversas outras. inclusive a pauta racial, que é a pauta pela reforma agrária. A lei de terras de 1850 preparou, garantindo a terra título e não por ocupação, não por posse, preparou o terreno para a lei áurea de 1888. Preparou no sentido de que já que a terra seria por um papel vínculo com o cartório, ou seja, que era de cima, que tinha poder, isso garantia que as famílias negras, mesmo que já morassem há determinado tempo em suas terras, quando conquistaram a liberdade, não poderiam estar ali, porque não tinham um título. E o Brasil é um dos únicos países da América Latina que nunca experimentou uma reforma agrária. Então a própria ideologia do mérito já vem viciada de berço. Como mérito? Se uns tiveram a cesarinha, se foram todos herdeiros do poder. Eu tenho um livro aqui que eu gostaria até de fazer a indicação. O livro do professor Ricardo de Oliveira, Ricardo Costa de Oliveira, que é Na Teia do Nepotismo, Sociologia Política das Relações de Parentesco e Poder Político no Paraná e no Brasil. Ele vai mostrar aqui nesse livro que ali umas 60 famílias, 62 famílias, 62 famílias estão no Paraná no poder desde as caravelas. O prefeito atual, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, é da família Macedo, que é de uma nobreza do século XII em Portugal, ou seja, das caravelas. O primeiro prefeito de Curitiba há mais de 300 anos atrás foi Borges de Macedo, da mesma família do atual prefeito. Durante toda a história do Paraná, um terço dessa história, a família Macedo esteve no poder judiciário, no Tribunal de Contas, na Associação Comercial e no poder legislativo executivo, ou seja, eles tiveram em todos os poderes. e a terra ainda é um grande fator de diferenciação e que, por consequência, retira o acesso a outros tantos direitos. Então, a reforma agrária e reforma urbana é uma das nossas principais pautas e a segurança pública como uma inversão. Hoje, a segurança pública é toda circundada, toda dirigida para o patrimônio. Nós queremos propor uma política de segurança pública que resguarde, salvaguarde, principalmente, a vida no país que é o Brasil que é o país mais violento do mundo. Tá certo. Então, parabenizá-lo mais uma vez pela eleição como deputado estadual. Conversamos com o Renato Freitas, que é advogado popular, ativista da juventude e por direitos humanos e dos direitos da população negra e deputado eleito, deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores no Paraná. Renato, muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.